Por uma questão de ética, eu vou deixar a pergunta sobre a polícia por fim, porque a nossa conversa aqui, é claro que a gente não pode passar com a maior autoridade do governo de São Paulo por um assunto importante da segurança, mas a nossa entrevista aqui é sobre as prévias do PSDB. Eu não tenho dúvida nenhuma, faz muito tempo que a gente não fala tanto de política como fala agora, pela característica que nós tivemos nos políticos anteriores, seu pai foi político durante muito tempo, a política estava na veia do brasileiro, mas ela não era tão divulgada por políticos brilhantes, porque não tinha mídia, hoje tem internet, tem várias plataformas, mas eu nunca vi tanto comentário sobre política como de uns tempos essa parte. E acredito que até para o senhor, que já é um político experiente, falei com o Eduardo Leite, um dos seus oponentes, com o Virgílio eu ainda não falei, eu nunca vi uma eleição prévia tão comentada como essa do PSDB. Se pelo dedo a gente conhece gigante, o brasileiro está interessado mesmo em que o Brasil, sabe que o Brasil necessita, precisa e vai mudar. Porque essas prévias do PSDB estão tendo uma divulgação enorme e mais do que isso uma audiência enorme aos debates, em relação ao que teriam normalmente os debates, que prova que o brasileiro está interessado em saber quem vai escolher como seu futuro governante. O senhor não acha isso? Concordo. O senhor não surpreendeu isso? Concordo. A mim, de fato, não surpreendeu, Datena. Mas, e por que que não surpreendeu? Deixa eu justificar, eu participei de duas prévias, em 2016 e 2018. E eu costumo dizer, de uma maneira bem-humorada, eu sou filho das prévias. Eu disputei as prévias em 2016 para a Prefeitura de São Paulo, depois em 2018 para o Governo de São Paulo. Tivemos a oportunidade de vencer as prévias em 2016 e vencer as eleições para a Prefeitura em 2016. Você, aliás, acompanhou isso bem de perto. Depois, em 2018, você também acompanhou de perto, vencemos as prévias do PSDB e, na sequência, vencemos as eleições para o Governo do Estado de São Paulo. E agora, pela primeira vez, o PSDB faz prévias para indicar o seu candidato à Presidência da República. E o que aconteceu? Dominou o Brasil. O tema é o tema aqui em São Paulo e é o tema em todo o Brasil. O Eduardo Leite, o Arthur Virgílio e eu visitamos praticamente o mesmo número de estados. 22 estados brasileiros dos 27 foram visitados por nós. Em cada estado, você tem um diálogo com a população, você aprende os problemas locais, você tem soluções ou, ao compreender as necessidades locais, você apresenta soluções, dialoga com apresentadores, com jornalistas, com a imprensa, fala com a população. Tudo isso cria o chamado caldo construtivo e democrático que só uma prévia pode oferecer. E o único partido que fez prévias para indicar o seu candidato foi o PSDB. Portanto, a sua percepção é absolutamente correta. Hoje, você tem que entender que o partido mais democrático do Brasil é o PSDB, por ter feito prévias. É verdade. Normalmente, quem escolhe o candidato à Presidência, ele pois tira ou deixa, normalmente é o presidente do partido, é um colegiado muito pequeno ali, só de executiva do partido, então são prévias democráticas. E já é um preparo importante para as eleições.